O atropelamento aconteceu em frente a uma escola na rua Itabira, no bairro Cadorim, em Pato Branco, nesta manhã, por volta das 7h30. A motocicleta acabou atropelando uma mulher que seguia para o trabalho. Ela ficou ferida, foi socorrida pelo CIAT do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade. O piloto da motocicleta não se feriu.